A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Tragou-te de pé, Tragou-te de pé E Viva-te de pé Tragou-te de pé Tragou-te de pé Pega-te-te de pé Tragou-te de pé Tragou-te de pé Tragou-te de pé Tragou-te de pé Para o descontrol Il está tirado 3,5 km Tchau, tchau. 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 E aí 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 Olha lá, tem que eu começar Mas o ajustamento não é legal, francamente não é legal Só o ajustamento Só o ajustamento Para o momento, é que nós temos um ajustamento fios Porque o tempo é mais que o tempo não pode manter a chuva Realize, dê tudo o que puder, e eu vou validar. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? E aí 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 E aí